Fala aí gente! Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp Mune aí, dessa vez um WhatsApp primário. Vou mostrar para vocês aqui todas as novidades desse WhatsApp. Então acompanha o vídeo aí até o final para não perder os detalhes. Selecionando aqui nos três pontinhos na parte de privacidade, vou mostrar aqui para vocês que ele tem as opções aqui de privacidade. Aqui as funções normais, antes de deletar mensagem, esconder com o usuário status, opções normais aqui de privacidade. A segunda opção aqui é a opção de imunidade. Você vai encontrar aqui em tirar lag das travas 4166 contatos, 4166 contatos não suportados, zerar contatos, camuflar travas em zero contato. Ficar imune a trava PDF documento, ficar imune a trava de atraso, imunizar a trava do Douglas, trava de dois contatos, imunizar a trava de áudio. Tem opções aqui de matar iOS com ponto, bombe teste iOS, o Clear Chats e o Clear Status, são algumas funções de imunidade desse WhatsApp. Tem a opção de segurança para você esconder conversas e grupos. O Clear Cache para você dar uma limpada e melhorada no desempenho do WhatsApp. O Clear Database para você limpar a lentidão aí, limpar pastas e arquivos. Mídias e ajustes para você melhorar a qualidade e o tamanho da mídia aí que vai ser enviada. Backup e Restore para você instalar seu database, também funcionando perfeitamente. Opções aqui de personalizações, você tem estilo de ROM. E opção de fundo aí, tela inicial, efeito lista. E a nova ROM aqui para você poder adicionar. Mostrando aqui para vocês que o WhatsApp está totalmente imune. Mostrando aqui trava documento, o WhatsApp está liso. Trava PDF, mostrando para vocês trava PDF. Travas catálogo. O WhatsApp está imune a todas as travas. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da rajada dele, vou selecionar algumas travas. Vou estar encaminhando para mostrar para vocês. O WhatsApp está imune a todas as travas. Bom, já terminou de enviar as travas aí. Deu para ter noção um pouco da rajada desse WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp disponível para download na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.